Oi amiguinhos, tudo bem? Estou aqui com esse quarto vazio e fiquei pensando aqui Posso fazer um quarto bem lindo para as gêmeas Nina e Hannah Eu ainda não fiz nenhum quarto para elas, o que vocês acham? Já estão gostando dessa ideia? Se já gostaram, já deixa um like aqui embaixo e já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo Achei bem legal esse espaço, o quarto é bem grande, já como elas são maiores, preciso de móveis maiores aqui Então eu acho que vai ficar bem legal Então bora lá decorar esse quarto todinho para elas? Vamos lá! Vou começar a decoração desse quarto com a peça mais importante, que é a cama Separei esta cama aqui para a Hannah, vou deixar aqui no cantinho Vou botar ela aqui E esta outra cama aqui para a Nina Olha só que linda! Esta cama é de ursinho, muito fofa, não é? Eu vou ainda mexer com elas um pouquinho, que eu vou colocar um móvel ali no meio Aqui eu vou colocar um colchão cor de rosa na cama da Hannah E este colchão azul aqui na cama da Nina Vamos começar decorando a cama da Hannah Peguei esta colcha aqui, que é toda de corujinha E do outro lado é um pink bem forte Então deixa eu forrar aqui Aqui direitinho Vou encostar ela aqui de novo Para ficar bem arrumadinho Peguei um travesseiro cor de rosa Um travesseiro de corujinha Um coraçãozinho muito fofo E uma almofada de coruja Olha que almofadinha mais fofa É uma corujinha muito linda Olha como ficou fofa esta cama, toda combinando Agora vamos para a cama da Nina Separei esta colcha aqui Ela é toda azul e rosa De um lado tem nuvens E do outro tem fadinhas e corações E flores também, né? Uma colcha bem linda e bem divertida Vou colocar um travesseirinho De nuvens Um travesseiro de fadinhas Uma almofada Toda peludinha, azul E também uma almofada de cachorrinho Olha que fofo este cachorrinho Muito fofinho, né? Prontinho, tudo combinando Aqui entre as duas camas Eu vou colocar um tapete Vou ter que chegar a cama um pouquinho para cá Vamos encaixar este tapete aqui Vou colocar também uma cômoda Assim elas podem arrumar todas as coisinhas delas É uma cômoda bem grandona Do lado que vai ficar a Hannah Eu vou colocar esta luminária aqui Que é uma luminária de flamingo Se a gente ligar ela aqui atrás Olha só Que fofa Vou deixar desligada por enquanto Vou colocar deste lado Vou colocar também uma caixinha de lenços Elas estão resfriadas Então é bom ter sempre uma caixinha de lenço perto Para elas poderem usar Aqui do lado da Nina Eu escolhi esta luminária aqui Que vai combinar com a roupa de cama Que eu coloquei para ela É uma luminária de conchinha Olha só Vou ligar aqui atrás Olha só que fofa também Muito lindinho, né? Vou colocar bem aqui pertinho da cama dela Para ela também eu separei uma caixinha de lenços Eu vou deixar aqui Vou colocar uma jarra de flores Vocês sabem que eu amo flores na decoração E também um despertador Para elas não perderem a hora Aqui na gaveta eu vou guardar as coisas eletrônicas delas Vou colocar um tablet Elas dividem esse tablet Porque tablet é caro, né? Então fica difícil de comprar um para cada uma Vou colocar umas câmeras Cada uma tem a sua câmera para tirar fotos São fotos polaroid Olha só que legal E vou colocar também os celulares Dois telefones celulares Na segunda gaveta Vou colocar os lacinhos de cabelo Vou colocar este rosinha aqui Olha que lindo Deixa eu pôr ele aqui Lá para trás Tem esse outro rosinha Tem umas flores aqui na frente Uma flor, né? Tem esse rosa mais clarinho Deixa eu pôr aqui E tem esse daqui Que é um begezinho Bem lindo Olha, tem até uns estraços Na florzinha Deixa eu fechar aqui a gaveta agora E nessa gaveta de cima Eu vou colocar as escovas de cabelo Peguei essa escova rosa aqui Que é da Hannah Essa lilás roxinha, né? Que é da Nina O pentinho da Nina Olha que lindo Todo de florzinha E o pentinho da Hannah Pronto Aqui eu vou colocar o radinho Que elas gostam de dormir Ouvindo uma musiquinha bem baixinha E na parte de baixo Eu vou colocar o porta-joias Olha só quanta coisa tem aqui dentro Deixa eu mostrar pra vocês Olha Tem relógio Tem colar Tem pulseiras Tem brinco Tem muita coisa aqui dentro Deixa eu fechar E vou colocar bem aqui embaixo Aqui do lado da cama Vai ficar o guarda-roupa Eu escolhi esse guarda-roupa aqui Porque ele é grande E vai caber as coisas delas Vou colocar algumas roupinhas Poucas Porque não cabem todas Vou começar colocando os vestidinhos da Minnie São dois vestidos Um da Nina e um da Hannah Deixa eu colocar aqui Os vestidos de caipira Olha só que lindo Ficou tão fofo esses vestidos Se vocês quiserem que eu ensine a fazer Vocês comentem lá no Instagram Que eu mostro como fazer esses vestidos Vocês podem fazer de caipira Ou usar esse mesmo modelinho E fazer um outro modelo normal Pra você poder sair Tem esses dois vestidinhos aqui Que eles são de modelinhos diferentes Mas na mesma estampa Vou botar aqui Aqui Um da Nina e um da Hannah Olha que fofo Esses vestidos são muito lindos Deixa eu colocar aqui também E tem esses dois aqui também Que é um da Nina E outro da Hannah A Hannah sempre veste rosa E a Nina sempre veste lilás Quando não tem assim Alguma coisa nas cores Que elas estão acostumadas Que eu gosto de colocar nelas Aí eu boto qualquer cor Aqui tinha o rosa Então eu deixei o rosa pra Hannah E como não tinha lilás Eu usei na Nina Essa outra cor aqui Aqui na parte de baixo Eu vou colocar os sapatinhos Vou colocar esta sapatilha prateada Olha que coisa fofa É uma sapatilha da American Girl Vou colocar um pezinho lá atrás Outro aqui na frente Assim Fazer o contrário Botar esse assim E esse pra lá Tem um par de sapatilhas douradas Vou colocar uma aqui na frente E o outro lá pra trás Tá assim Tomara que caibam todos Um par de sapatilhas lilás Olha que lindo Também tem um pompomzinho aqui Vou colocar um pezinho aqui O outro aqui Mais uma sapatilha prateada Olha como ela brilha Essa aqui também é da American Girl Deixa eu colocar um aqui O outro aqui pra trás Uma sapatilha vermelha Olha que linda Tem até um coraçãozinho Muito fofa né Vou colocar bem aqui Essa outra aqui atrás E um par de sapatilhas verdes Também é da American Girl Vou colocar aqui Vou colocar o outro lá atrás Pronto Olha os sapatinhos Todos arrumadinhos Aqui na frente Agora com os quartos Já arrumados Vou colocar a Hannah Aqui na cama dela Ela acabou de sair do banho E eu vou trocar a roupinha dela Pra ela poder ficar brincando Aqui mais a Nina E vou colocar a Nina E vou colocar a Nina bem aqui Também sentadinha Quietinha Separei duas roupinhas Pra vestir nelas Separei esse daqui Pra a Nina Vou deixar aqui Na caminha dela E esse daqui Pra Hannah Então deixa eu deitar aqui A Hannah primeiro Vou trocar esse roupãozinho dela Já tá sequinha É só colocar a roupinha Pra depois elas ficarem aqui Brincando um pouquinho Aqui Vou tirar essa roupinha Filha Vocês ganharam um quartinho Novo lindo É, você gostou, né? Vamos colocar aqui O seu bodyzinho Aqui uma perninha Aqui a outra Um bracinho Com cuidado Agora o outro Deixa eu arrumar aqui Deixa a mamãe fechar Aqui atrás Prontinho Olha só Como ela ficou linda Tá muito fofa, né? Então agora Você vai ficar aí Quietinha Tô brincando aqui Com sua almofadinha Que a mamãe Vai ali trocar A sua irmã Rapidinho, hein? Fica aí comportada Tá, filha? Olha lá Como ela ficou quietinha Então deixa ela ali Brincando Agora é a vez da Nina Filha, vamos tirar Essa roupinha Já tá rindo, né? Você gostou do seu quartinho, né? Seu e da sua irmã Deixa a mamãe tirar aqui O seu roupão Colocar uma roupinha Pra poder você brincar Um pouquinho Tirar aqui o bracinho Vamos tirar essa touquinha E agora o outro Pronto A mamãe colocar aqui O seu bode O pezinho E agora o outro pezinho Assim Ela fica olhando tudo Ela repara nas coisas Né, filha? Tá gostando, né? Vamos vestir A mamãe fechar aqui Atrás Vira só um pouquinho Assim Pronto Olha só como ela também Ficou linda Com essa roupinha Tá muito fofa, né? Então senta aí também Pra brincar Que eu vou ali Só guardar o roupão De vocês E já volto Vou pegar um de brinquedinhos Pra vocês Ih, não chora Já trouxe Brinquedinho pra vocês Olha Um brinquedinho Aqui pra você Mais um pra você Ó E também Um outro chucadinho A mamãe trouxe Pra você também Ó Esse chucadinho aqui Esse celular Que ela gosta de brincar E esse outro chucado Bom, amiguinhos Então essa foi A decoração Do quarto da igêmea Genina e Rana Olha como ficou lindo O que vocês acharam? Gostaram? Ficou muito fofo Não ficou? Eu acho que elas também gostaram Oi, amiguinhos Tudo bem? Hoje eu estou aqui Com as gêmeas Nina e Rana Que já estão chorando Essas aqui chorando Essas aqui choram Meu Deus do céu Então elas Estão aqui quietinhas Estavam brincando E eu resolvi levar elas Pra dar uma voltinha Tá um pouquinho frio E elas estão precisando De roupinha de frio Então eu comprei Dois kits de frio Pra elas E vou trocar a roupinha Delas Pra gente dar uma voltinha Com elas Vamos passear Né meninas? Vocês estão animadinhas Pra passear? Estão? Hein? Ah, elas estão super animadas Então deixa eu mostrar Pra vocês o kit Que eu comprei pra elas Esse kit aqui Foi o que eu comprei Pra Nina Olha só que lindo É um kit All Generation Ele vem com sapatinho Vem um monte de roupinhas Várias peças de roupa Toquinha Muito fofo Vou deixar esse aqui atrás Que esse é o da Nina E comprei esse daqui Pra Rana Olha só que lindo Também vem sapatinho Vem várias peças de roupa Toquinha Porque tá mais frio Então eu quis comprar um assim Mais completinho pra elas Pra poder proteger bem Olha só que coisa mais linda Então eu vou abrir os kits Vou tirar das embalagens Vou mostrar pra vocês Em detalhes E depois vou trocar A roupinha delas Pra gente poder sair E a Nina já até dormiu Assim eu consigo abrir Esses kits Sem elas chorando Bom, vou começar mostrando O kit que eu comprei Pra Nina O kit dela Veio esse vestidinho aqui Olha só que coisa mais linda Um vestidinho azul Cheio de corações Muito fofo Veio também Um casaquinho Olha que lindo Esse casaco Ele é todo fofinho Todo peludinho E bem quentinho Aí veio também Uma leg Vai ficar com as perninhas Bem quentinhas Olha só que linda Essa toquinha Essa toquinha é fofa Olha só que coisa mais linda Tem um gatinho aqui Ainda tem uns pomponzinhos E veio esse par de botinhas Olha que coisa mais fofa Então eu vou trocar logo A roupinha dela E depois eu vou mostrar pra vocês O da Hannah Que tá lá em cima Com as coisinhas dela Vamos lá filha Vamos trocar de roupa Vamos lá Deixa a mãe tirar aqui O seu bodyzinho É É Vai ficar com uma roupa linda Pra sair Vamos tirar aqui Pronto Vou colocar primeiro A legging dela Essa legging aqui Você vai passear filha Vamos botar aqui a legging Na perninha Cuidado hein Fica quietinha Agora a outra perninha E ela não para de falar né Ela fala demais Vamos investir aqui É filha Olha que linda Tá linda essa sua legging Pronto Olha só que graça Agora vamos colocar O seu vestidinho Olha só que fofo Deixa eu ver Eu acho que tem que colocar Aqui por cima assim ó É né Ó É por cima que coloca Agora vamos colocar Aqui um bracinho Calma Quietinha Sem fazer bagunça Que bagunceira Né Ah que linda Deixa agora Opa Opa Tá com tosse Opa Deixa a mãe fechar aqui atrás Olha só O vestidinho dela Agora deixa eu só ajeitar aqui Olha só que lindo Que fofa que tá ficando com essa roupinha Olha só Agora deixa a mamãe colocar o casaquinho Tô aqui desabotoando Tô aqui desabotoando Vamos colocar aqui o casaquinho E aqui o bracinho Assim Agora o outro braço Botar o bracinho pra trás Assim Tá até com uma linha aqui Depois a mamãe corta Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu ver Deixa eu fechar aqui Um botãozinho bem diferente né Olha só Deixa eu ver Olha só que linda Vamos só arrumar Deixar bem ajeitadinha Olha que linda Agora vamos colocar A botinha Tá aqui a botinha dela Deixa eu colocar aqui No pezinho Isso Olha Deu certinho No pé dela a bota Tamanho exato Olha isso Muito lindo que ficou Agora vira pra cá filha Pra mamãe colocar a sua toquinha Vira pra cá Deixa a mamãe botar a toquinha Vamos ver aqui Deixa eu ajeitar aqui Vamos ver né Como que vai ficar Olha só amiguinhos Que coisa mais fofa Tá muito linda Ficou muito linda Com essa roupinha filha Tá muito fofa Deixa eu colocar ela em pezinho aqui Pra vocês verem Como que a roupinha dela ficou Olha só que graça Amiguinhos Ficou muito fofa Não ficou Ai Não Não chora filha Não chora Você tá linda Olha só Tá linda Agora você vai ficar quietinha Que a mamãe vai arrumar a Hannah Tá Fica quietinha Sentadinha ali agora Que eu vou pegar a sua irmã Agora vou mostrar pra vocês As coisas que eu comprei Pra Hannah É filha Agora é sua vez A mamãe vai mostrar As suas coisinhas No kit que eu comprei pra Hannah Com branco Muito fofa E veio uma toquinha Olha essa toquinha Que graça Uma toquinha verde Cheia de coraçõezinhos Muito linda Então agora vamos trocar De roupa filha Botar sua roupinha Pra ver se vai ficar bonita A Nina ficou linda Agora vamos ver a Hannah Com certeza vai ficar também Né Elas ficam lindas Com qualquer roupinha Que a gente coloque Vamos colocar primeiro a leg Vou botar aqui na perninha Essa leg da Hannah Parece ser mais apertada Deixa eu colocar aqui Com jeito Pera aí Prontinho Coloquei a leg da Hannah A leg dela Tá mais apertadinha Acho que a Hannah Tá mais gordinha Né filha Tá mais apertadinha A leg dela Olha lá Mas tá linda Agora vamos colocar A blusinha Deixa a mamãe Botar aqui sua blusinha Assim Pronto Um bracinho Já foi Agora vamos colocar O outro Ai Vixe bebê Dá um trabalho Né amiguinhos Olha só Vamos lá Estamos quase acabando Filha Pronto Bora Deixa a mamãe Fechar aqui Atrás da sua blusinha Pronto Fechei Olha lá Olha até a blusinha Dela tá justinha Ai filha Quase que sua roupa Não dá Agora vamos colocar O seu colete Deu o bracinho Pra trás Assim Agora deixa só Mamãe Amarrar aqui Dá um lacinho Tá ansiosa Já pra sair Né Como já tá É Quer passear Né Elas adoram Passear Olha só Que linda Agora vamos colocar A botinha Vamos colocar Uma aqui Tá fazendo Cosquinha No seu pezinho Uma Agora vamos colocar A outra Pronto Olha só Que lindinha Ficou muito fofa Agora só falta A toquinha Vamos colocar Aqui Vamos arrumar Olha só Que linda Olha lá Amiguinhos Que coisa mais fofa Ficou muito linda Não ficou Ai filha Ficou uma graça Também com essa roupinha Vocês estão lindas Bem quentinhas Protegidas do frio Pra poder sair Com a mamãe Agora eu vou botar Você sentadinha ali Junto com a sua irmã Que eu tenho que separar Uma bolsinha Com umas coisinhas Pra levar pra vocês Tá bom Fica quietinha ali Hein Ah mas antes Deixa eu mostrar pra vocês Como que a Hanna Ficou com a roupinha Né filha Olha só Fica em pezinha direita Ela tá Como que ela fica Olha lá que linda Tá muito fofa Não tá Com essa roupinha Tá Então agora Senta aqui com a sua irmã E fica aí Com o portadinha Hein Separei essa bolsinha Aqui pra levar A bolsinha parece um gatinho Combina até com a touca Da Nina Muito fofa Né Olha aqui lá Tem um monte de Confetezinho De estrelinha dentro Que fica pra lá e pra cá Conforme você mexe com a bolsa E contar que ela é toda Brilhosa Então vamos lá Vou colocar aqui dentro Duas fraldinhas Se precisar trocar Né Então tem que levar Sempre fraldinha extra Pra elas Vou levar também Lencinho umedecido Pra hora de trocar Fraldinha Se precisar limpar As mãozinhas Então o lencinho Ajuda bastante nessa hora Vou colocar Dois suquinhos Um suquinho Pra cada uma Que elas com certeza Vão ficar com sede Então Tomar suquinho Faz bem pra saúde Vou colocar Uns brinquedinhos Tem aqui um celular Tem esse chucalinho aqui E tem esse outro chucalinho Aqui também Pra elas poderem brincar Vou colocar também A chupeta Uma chupeta Pra cada uma Porque com certeza Se elas ficarem com sono Elas vão querer a chupeta Eu acho que é só isso Então deixa eu fechar Colocar aqui a bolsa Pronto Bolsinha fechadinha Agora deixa eu levar elas Pra dar uma voltinha Olha achei um lugar bem legal Acho que elas vão gostar De ficar aqui Deixa eu forrar aqui Um paninho pra elas Deixa eu colocar aqui A Nina Tadinha filha Deixa eu botar aqui A Hannah Agora deixa eu colocar Uns brinquedinhos Pra elas Aqui Pra vocês Brincarem E um suquinho Caso vocês queiram tomar Prontinho Podem se divertir Meninas Bom Elas já estão aqui Brincando Se divertindo Vou deixar elas Aproveitar bastante a tarde E vocês Amiguinhos Também gostam de passear Assim no parquinho Fazer piquenique Sentar na grama Elas adoram Se vocês gostaram Desse vídeo Deixa bastante like Aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos E acompanha a gente Lá no Instagram Assim você pode comentar Em todas as nossas postagens Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau meninas Dá tchau Rana Filha Tá preguiça Tá cansadinha já Tá com soninho Dá tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto